Música E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E eu vou saber o que E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 Amém. 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 Amém.